Só me libertei de mim quando consegui perdoar Busquei tanto a felicidade, mas estava em outro lugar A vida pode ser leve, sem fardos a carregar Vivendo a cada momento, sem o passado a rondar A gente rega a semente do medo E ao acreditar, tudo se enrosca Seja verdade ou mentira, isso pouco importa A vida pode ser linda ao se desatar os nós Que nós mesmos criamos pra ficar longe do amor Eu me convidei a explorar e te convido também Um lugar seguro dentro de nós que vai nos levar mais além Eu me convidei a explorar e te convido também Um lugar seguro dentro de nós que vai nos levar mais além Só me libertei de mim quando consegui perdoar Busquei tanto a felicidade, mas estava em outro lugar A vida pode ser leve, sem fardos a carregar Vivendo a cada momento, sem o passado a rondar A gente rega a semente do medo E ao acreditar, tudo se enrosca Seja verdade ou mentira, isso pouco importa A vida pode ser linda ao se desatar Todos os nós que nós mesmos criamos Pra ficar longe do amor Eu me convidei a explorar e te convido também Um lugar seguro dentro de nós que vai nos levar mais além Eu me convidei a explorar e te convido também Um lugar seguro dentro de nós que vai nos levar mais além Eu me convidei a explorar e te convido também Um lugar seguro dentro de nós que vai nos levar mais além Eu me convidei a explorar e te convido também Um lugar seguro dentro de nós que vai nos levar Mais além eu me convidei Mais além Mais além Mais além Mais além Só me libertei de mim Mais além 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 Mais além